Legendas por TIAGO ANDERSON Ah, velho... Vai comer um pão, mano! Ah, não! Filha da puta! Ai! Isso é lógico! Caralho! Tem uma barreira de concreto se aproximando de mim Você pulou? Pulou não! Me viram? Ah, tá! Achei! Tá do meu lado! QUÊ? Seu... Filha da puta! Fui eu com um porra primeiro! Vai pro inferno! Falei! 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 Viste a parque! O cara sabe que a gente tá aqui! Ele lançou uma granada! Salvem nossa vida! Eu peguei ela de volta e joguei longe Falei! 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 Que música é essa? Eu vou matar esse Nubes Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Porra mano Como que eu morri pra esse cara Cara, que susto A planta B, é B, é B, é B Tem muito, tem muito, tem muito Não, 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 ainda não Não é se fudeu, eu vou comer sua mãe morta Tem muito psicopata nessa parte Um tem dupla profissionalidade, o outro é necrófilo Meu Deus, acho que eu vou entregar esse vídeo pra polícia E não pra YouTube Deixa eu colocar aqui o nome do arquivo Áudios Comprometedores Nossa Eu vou entregar pra polícia assim que a gente acabar essa gravação Tua boca Temos aqui necrófilos, temos pessoas com distúrbios psicológicos, dupla personalidade Evidência suficiente pra colocar muita gente na cadeia Finalmente esse Brasil vai ter justiça com as próprias mãos Não, com os próprios vídeos Eu só quero dizer que isso tudo foi uma farsa Foi armado, foi armado Foi tudo armado Ele pagou pra eu ter essa reação Que pena, não tô gravando isso, que pena viu Vá se fuder Que deletaria depois Bom, tem um cara ali que vira madeira Uhum Descebi Que que é? Que que é o Borusto pra mãe dele com algodão Nossa, o que Mentira Mentira Na onde cê tá, Magnés? Tá no segundo andar? Cê é um saco de lixo no segundo andar? Eu tô no andain aqui Cê tá aqui em cima do prego Ah, é sério? Pera Eu não sabia que cê tava aqui Não! Vem cá Vem Dua puta Pitca Tão em cima do prego Errei Não, eu não vi Cê tá parada não Agora vai roubar isso aqui Oh Tô Não Tô 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 Ai, meu Deus. Cala a boca, Enzo! Cala a boca, Enzo. Mano, eu sei que você tá baixando, mas você fica falando, você me estressa. Não, você é aborto! Oh, eu fiz no maquinesio! Ah, mano! Eu tô... Ah, mano, eu tô chorando! Ah, mano! Ah, mano! Música 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 Música